E ae doido, faz uma jogada ranqueada aqui, peraí, faz uma jogada ranqueada, ih pô, Eu vou ficar com o meu escrito, Falhou o boato, e olha aí! E olha aí! O meu nome é Gabriel, o Bias Camus, aquele que tira braço, aquele que faz gostoso, Eu não gosto de falar, eu gosto é de fazer, ela sentiu curiosidade e que vi me conhecer, Peguei ela e dei um trato e ela espalhou o boato! O Gabriel arrancou meu cabaço, e me botou de quarto, botando pra fuder, 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 fuder. Tento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem vamo fuder. Vem, rebola nossa pica, eu sei que te sensito e deixo o mundo mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço, e me botou de quarto, botando pra fuder, 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 fuder. Peguei ela. Peguei ela. Inscreva-se. El 뽑a-se da Amático. Lhe faz See... Ah, ah. E aí e aí o o o o o Eu comprei um arsenal de festa, olha o cara lá atletando, eita, morreu um, aaaah, me mate não, sou desgramado, vai ser papapapá, papapá na escada lá, vai, 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 na escada lá, vai, na escada lá, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 beijo beijo Tchau!